O Catito entrou no gás, viu, do nascimento! Entrou no gás, ele viu o irmão dele sofrendo, perdendo de 3 a 0, ele disse assim pro irmão, irmão, fique tranquilo, eu vou entrar no jogo. Bola com o Alisson, já botou na frente, tirou do bolo, perna canhota, pode finalizar, enrola, primeira bateu, cruzado, pegou, foi golinho, sai, gol! Gol! Gol do Corina, Alisson, filho do Pernal, na perna canhota, contando com a falha do goleiro Afonso, vida de goleiro é assim, 4 para o Corina, 2 para o Santo Isabel, que jogo aí o Toliveira! Gol do Corina!